Boa tarde galera, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo, agora a NASA vem, olha o que nós fez aqui ó Tinha quebrado esse suporte aqui, a mole é dentro né, aí arrumei duas molinhas de De carburador de fusca, comprei na casa de peça, paguei 5 reais E agora sim, põe aí o celular aí Pode pô, aí ó, já era ó, suporte novo de novo Aí ó, pode fazer o que for que o suporte não cai ó, tô mexendo aqui com a mão ó, suporte não Não cai o celular do suporte ó, certo? Agora a NASA vem Agora segura aqui pra me tirar o celular, que não dá pra tirar Pegou, pega o celular, vou soltar aqui Pode tirar, aí Aí ó, duas molinhas de carburador de fusca, você acha em qualquer casa de peça O suporte ficou zero de novo, ó Segue a gente no YouTube, lá no YouTube Mauro Motoka É, nós que heróis, uma ótima tarde a todos aí Agora, senti firmeza hein Tava duro sem dinheiro pra comprar o suporte, o suporte tá na média de 50, 70 reais 120 Aí ó, já era Ficou zero de novo Valeu, uma ótima tarde aí Segue no canal aí, ó No YouTube Mauro Motoka Valeu, fui